Ela é inspiração da botega Esse aqui é muito lindo Amei, vou levar esse, com certeza Gente, eu amei esse sapato Muito estiloso Olha, eles fizeram essa bolsa aqui Inspirada naquela da Gucci Finalmente Um vídeo na rua Gente, faz muito tempo Na verdade que eu quero ir nas lojas Tipo Zara, nas fast fashions Aqui de Bilão Pra ver novidade Pra ver o que tem de tendência Pra ver o que tem de peça legal, diferentona Então eu vou mostrar os preços pra vocês Vou mostrar o que tem De mais tendência O que tem nas lojas, cores, preços Tudo, tudo, tudo Na minha opinião, tiver valendo a pena, eu vou mostrar aqui no vídeo Como eu estou com um tempinho Agora, achei que seria A hora perfeita Já que eu tenho que ir pra mim, por que não Ligar a câmera e falar com vocês E deixar vocês aqui mais pertinho de mim Então vamos lá, vamos nas lojas A gente tem muita coisa pra ver As lojas que eu gosto de ir Ficam paralelas aqui ao Duomo Então, por exemplo, aqui Tem a maior Kiko de todas Que a gente já vê Eu vou primeiro na Zara Que fica aqui à esquerda E depois lá na frente Tem a Bershka também Vocês estão vendo que tem a Mango Então fica tudo aqui Paralelo ao Duomo Então vamos lá Eu estou doida pra ir na Zara primeiro E depois Já cheguei, já dei de cara com essa bolsa. Gente, olha que bolsa linda. Ela tá... Olha que linda. Gostei bastante da cor dessa bolsa. Ela tá 30 euros. Aqui já tô vendoncinha. Eu já amei esse look. Gente, amei esse look. Achei a coisa mais linda do mundo. Xixiquérrimo. Olha isso. A saia tá 59. E o casaco... O casaco tá 200. Eu tô apaixonada nessa camiseta. Que coisa mais linda. Como fazer pra lavar? Não sei. Mas, ó, acabei pegando também. Eu vim atrás desses short saias que eu amo. Ó o marrom também, que lindo. Aqui já dá um look lindo. Vou experimentar. Gente, olha essa bolsa. Amei. Que ela é inspiração da botega. Muito linda. Achei ela chiquérrima. Tá 30 euros. Olha a coleção de bolsas. Tá bem legal. Eu amo esse andar aqui. Que sempre tem umas apostas mais de tendência, sabe? Umas coisas mais diferentes. Olha isso daqui. 100 euros. Mas eles fazem umas coisas mais... Trazem essa... Uma coisa mais diferentona. Uma proposta mais diferente. Aqui por agora eles estão... Divulgando, acho que essa parte de... Roupa de dormir, sabe? Que camisa mais linda. Tô apaixonada nessa camisa. Tá 46. Belíssima. Gente, olha que chiquérrimo esse. Maravilhosa esse sapato. Tá 45 também. Olha que legal, gente. Esse colar. Tá 22,50. Eu tenho um parecido da Zara também. 16. Esse aqui não gostei muito. Achei meio pobrinho. Acho isso mais legal. Eu tô apaixonada nesse shortinho e nessa camiseta. Vou ter que levar esse look. Eu amei. Ele é bem curtinho, ó. Esse aqui é muito lindo. Amei. Vou levar esse. Com certeza. Com certeza. Ai, achei esse shortinho também bem chique. Ele já é mais comprido, ó. Essa cor mais clarinha. Nossa, eu achei chique. É, rimou. Vou ter que levar, gente. Vou levar muito agora na primavera. Vou usar muito na primavera e verão. Amei esse também. Eu vim procurando um pretinho, mas, ó. Não sei se amei esse. Ele é bem básico. Tem um shortinho saia. Até coloquei a bolsa pra ver se dava um tchan, mas não sei se eu amei. Eu tô realmente precisando de um, mas eu acho que eu vou dar preferência pros outros, porque eu gostei mais. Ai, inclusive, olha a minha bolsinha. Valentina, que linda. Que eu ganhei. Nessa cor eu já gostei mais. Olha como a peça ficou mais chique. Ah, eu vou levar, então, esses três a camiseta. Gostei. Tô precisando de umas peças, assim. Amei. Acabei comprando quatro peças. Duas blusinhas. Uma blusinha, uma camiseta. E três partes de baixo. Ai, tô feliz com as minhas comprinhas. Ah, olha essa parte de beauty da Zara. Eu não tenho nada de beauty, mas aqui tem toda essa parte de beauty. Olha que bonito. Esse blush. Ó. Ai, tem ali daquele lado também. Ai, dá pra descer pelas escadas aqui. Não, essa loja é incrível. Agora estamos na Berska, que inclusive ela tá reformada. Que linda essa calça. Gente, eu amei. Depois eu vou ter que vir aqui com mais calma. Tem o top também. Gente, essa calça, eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. Que linda. Socorro, por que que eu entrei aqui? Essa tá muito linda. Esse vestido não tem muito minha cara. Olha que legal essa bolsa. Olha que legal essa bolsa. Os preços tão bons. Tudo bem nesses tons, gente. Camiseta, assim, de esporte. Olha, eles fizeram essa bolsa aqui inspirada naquela da Gucci. Tá 20 euros. Aí essa maior tá 22. Mas essa preta tá muito linda. Adorei esse camisetão aqui pra usar com aquela calça rosa. Depois eu vim com mais calma experimentar. Olha essa coleção, gente, que eles fizeram da Hello Kitty. Achei legal. Tá 30 a bolsa. Achei estilosa. Fazer um lookinho. Ó, de camisetinha curtinha. Gostei dessa. E amei essa. Vamos ver quanto tá. Deve estar uns 7. Ó. 8 euros. Amei essa daqui. Eu tô vendo muito assim, usar essas peças tipo pijaminha, sabe? Eu acho muito lindo. Olha esse conjuntinho aqui, ó. Eu super usaria esse look. Ó, a saia. Ó, tem uma fenda do lado. A saia tá 20. E tem a preta também, mas a branca tá mais bonita. Aqui na Bersk, olha essa bermuda que linda. 23 euros. Ela é mais compridinha. Olha que lindo este top. Eu acho que eu vou experimentar esse. Tá 20. Tá lindo. Gente, eu amei esse sapato. Muito estiloso. Olha que lindo. Gente, isso aqui tá muito lindo. Tá 30. Amei. Que coisa mais linda esse vestido branco. Eu tô apaixonada. Vou levar ele. Tá lindo. Amei. Vou usar muito agora no verão. Gente, esse aqui também tá muito lindo. Belíssimo. Mas eu acho que eu ainda prefiro o branco. Esse aqui é o top. Eu gostei, mas não sei se amei. O que vocês acham? Olha, ele é bonito. Talvez com jeans. É que eu tô com uma roupa mais social hoje. Mas talvez com jeans fique lindo. Assim de frente, sem ser no espelho. Ele é bem lindo. Agora vindo a Kiko, que eu sei que vocês amam. E agora que vai entrar a primavera, tem essa coleção de primavera. Tá bem fofa. Mas assim, honestamente, nada que me chama muita atenção. Mas só pra vocês olharem o que tem as novidades. O que eu vi que tem de novidade é que eles imitaram aqueles produtos da Charlotte Tilbury. Principalmente essa paleta aqui, que tá, ó, 30 euros. Então isso aqui eu achei legal. E isso aqui também, que é... Deixa eu tentar abrir pra vocês verem. Que é assim, ó. Iluminador, tem blush também. E é 17 euros. É a imitação, né, como eu falei, da Charlotte Tilbury. Eu acho que esses são os produtos que mais estão valendo a pena agora. E aí tem as coisas de sempre, né. A loja é gigantesca. Enorme, ó. Aqui pra personalizar, já mostrei pra vocês. Dá pra vocês personalizarem com 1 euro a mais alguns produtos. E a loja é essa. Ó, eu tô precisando muito de esmalte. Aí eu vim pegar alguns esmaltes. E, ó, esses mais básicos, eles são 3 euros. Aí eu peguei 3. Mas pra trabalhar eu preciso de cor mais neutra, sabe? Eu tenho muita cor. Tirando vermelho, que eu tenho muito, né. Eu não tenho tanta cor neutra. Eu tenho mais, tipo, laranja. Tipo, laranja. Sei lá, eu tenho umas cores meio doidas, né. Que eu gosto. Mas pra trabalhar é melhor cor neutra. Então eu vim pegar pro trabalho. Mas, ó, tem uma infinidade. Esses são mais caros. Mas como é pra trabalhar, eu vou pegar esses mais baratinhos mesmo. Mas, ó, tem 6 euros. Tem vários. Mas esses foram os meus escolhidos. Esse é um outro dia. Eu já tinha finalizado o vídeo. Mas como eu tô editando... Gente, olha o que eu achei. Nazara, que coisa mais linda. Isso aqui é um macaquinho. E é junto, ó. Isso aqui não sai. Que é pra dar esse efeito de um shortinho, uma blusinha. Eu amei, ó. Fiz esse lookinho. Gente, com blazer por cima vai ficar coisa mais linda. Coloquei minha bolsa valente. Olha que legal que ficou. Tô apaixonada. Ó. Amei, 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 amei. Vou levar. Cheguei em casa. E vou mostrar pra vocês o que eu acabei levando desse tour pelas lojas. Então, começando pela Zara, né. Levei as bermudas. Esse short saia, que eu já até usei. Esse shortinho mais curtinho, vermelho, que eu achei a coisa mais linda. Com a camiseta. Levei também essa, que eu vi depois que eu já tinha passado pelo caixa. Eu voltei, que ela é toda aberta nas costas. Eu achei uma delicadeza. Essa blusinha com jeans, vai ficar coisa mais linda. Levei esse vestido da Bershka, que eu me apaixonei. E levei esses esmaltes da Kiko. Então, foram essas as compras. Espero muito que vocês tenham gostado. Dá muito like, se inscreve no canal. E me conta aqui o que você mais gostou. Super beijo. Vêm? No, não. Vêm? No, não. Não... No.